E aí, JG5! É putaria, né? Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto o meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchício, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora De JG5, porra, tuas bravas avançadas de verdade, JG5 Não tá putaria, porra Parabéns, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé